Na sessão de quinta-feira, a violência contra a mulher esteve em pauta. A deputada Luciane Carminati revelou dados que mostram o aumento do número de vítimas desse crime durante a pandemia. Eu trago aqui alguns dados sobre violência contra a mulher nesses últimos anos. Em todo o ano passado, 2020, nós tivemos 21 feminicídios em Santa Catarina. Este ano, somente nos primeiros cinco meses, já foram 12 feminicídios. Ou seja, já chegamos a 57% do total do ano anterior. E ainda não estamos nem sequer na metade do ano. Diante desse cenário, a parlamentar destacou o papel da Assembleia Legislativa, com o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher. É muito importante que a gente destaque o papel da Assembleia Legislativa, em especial da bancada feminina, e da atuação da nossa presidência da LESC nesse tema. É inédito que nós tenhamos em Santa Catarina o primeiro observatório do país, coordenado, estruturado, apoiado no âmbito de uma Assembleia Legislativa. A sessão também foi marcada pela conquista de uma jovem catarinense. A deputada Marlene Fengler apresentou um vídeo da história da Tainara, uma estudante que foi convocada para representar o Brasil na modalidade de atletismo em um campeonato sul-americano. Imaginem só uma menina lá da linha Ipepopi ser representante, representar o Brasil numa modalidade tão importante. E eu fiz questão de trazer isso aqui, porque eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas guerreiras, que batalham, que enfrentam os desafios, porque estudar numa escola no interior do município de Itapiranga, sem dúvida nenhuma, sem a infraestrutura necessária para se tornar uma atleta olímpica, e mesmo assim ela foi lá, ela decidiu que ela faria parte dela, que ela tinha capacidade, que ela tinha condições, e que ela venceria os desafios e seria representando o Brasil na corrida de 100 metros rasos, e revezamento 4% no campeonato sul-americano de atletismo sub-20 em Lima, no Peru.